Oi pessoal, mais um Entre Conversas no Ar e hoje a gente conversa um pouco sobre amamentação. Você sabia que existe uma área da fonoaudiologia que ajuda as mamães e o bebê na hora da amamentação? A motricidade orofacial é um dos grandes ramos da fonoaudiologia que busca um tratamento para aquelas disfunções faciais que trazem problemas na alimentação ou na respiração, como o bruxismo, por exemplo. Mas muito se engana quem pensa que a motricidade orofacial é destinada apenas a adultos. Crianças, principalmente bebês, podem passar pelos tratamentos do fonoaudiólogo responsável que ajuda a mamãe e o bebê a terem uma amamentação saudável, facilitando assim a alimentação da criança nos primeiros dias de vida, sendo que o fonoaudiólogo pode acompanhar a mamãe desde os primeiros dias do pré-natal. Exatamente essa função da fonoaudióloga Raíssa Gustala, que atua nessa área e transforma esse momento tão especial para a mamãe e para o bebê. Né, Raíssa? Tudo bem? Tudo bem, Amanda. Tudo certo. Eu queria começar te perguntando onde é que a fonoaudiologia se encontra com a amamentação. Qual é essa área? Então, existem algumas áreas principais, dentre elas a motricidade orofacial, que é a área de atuação da fonoaudiologia na parte de amamentação. E o que seria isso? O que esse profissional pode ajudar? Como ele pode ajudar? A gente vai avaliar, no caso, as funções orais desse bebê. Então, se ele está sugando bem, ele está respirando, ele está deglutindo em conjunto. Ele está coordenando essas funções? E também a parte da musculatura oral. Então, toda a musculatura oral, o que é isso? Os músculos envolvidos para essas funções. Da face. Isso. Os músculos também da face. Então, entram, assim, os principais. Lábios, bochechas, a língua. Tudo isso é o fonoaudiólogo que vai estar avaliando e vendo a necessidade ou não, de repente, de exercícios, para ajudar na pega e, assim, para garantir um melhor sucesso para a amamentação. Então, é um trabalho tanto com a mãe quanto com o bebê, né? Exatamente. É um trabalho em conjunto. Quando eu chego para fazer o atendimento, a avaliação consiste tanto nas mamas. Eu vou avaliar as mamas, os mamilos, como estão esses mamilos. Aí entra a parte dos problemas mais comuns que podem acontecer, fissuras, rachaduras. Então, vou avaliar tudo isso. Produção de leite dessa mãe. Está empedrada, que todo mundo fala, ou não está, tem pouco leite, a produção está ideal ou não. E também vou avaliar o bebê dela. Existem técnicas, Amanda, que a gente utiliza para ajudar também, além de exercícios, existe hoje a bandagem. Não sei se as mães... Tem algumas mães que já estão conhecendo, porque a gente está utilizando e está vendo muito resultado. Consiste naquela fita colorida de atletas que usam. Não sei se você já viu, um exemplo mais comum é esse. Os atletas estão usando, a fisioterapia usa isso há muitos anos. E a fonoaudiologia começou a usar e vê muito o resultado. Inclusive, assim, o bebê prematuro também pode. Que tem aquela pele mais sensível, mais delicada. Mas nós também utilizamos e o resultado é muito mais rápido. Você acha que esse trabalho ainda é uma coisa nova? Que as mães ainda não sabem? Como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que a maioria delas acha que é instinto. O nenê vai nascer e vai aprender. É normal. E você estava me dizendo que não. Isso ainda é uma coisa nova, essa ajuda? É algo novo. É algo que a gente tem que desmistificar. Aqueles mitos que a maioria das pessoas falam com relação à amamentação. Aquelas falas comuns. Acredito que seja de antigamente, mas ainda existe. Que é comum. A rachadura é comum. Vai passar. É assim mesmo. Você tem que sentir dor mesmo. Que isso é normal. Não é assim, Amanda. A amamentação, ela tem que ser prazerosa. Para a mãe e para o bebê. Então, começou a acontecer algum tipo de problema nessa amamentação, né? Tanto na mama, no mamilo, que são os bicos. Quanto a mãe tá achando que pode ser o bebê. Tá muito sonolente. Tá muito irritado. Tá muito choroso pra pegar. Tem que procurar ajuda. Logo no início, né? Quanto mais cedo, melhor. Não deixar pra tarde. Quando já estiver machucado e tal. Claro que sempre tem como reverter a situação, né? Mas não deixar pra ir atrás só quando estiver numa situação drástica, né? Exatamente. Porque quanto mais cedo a gente intervém, a gente auxilia essa mãe, esse bebê, mais rápido também a gente consegue reverter esse quadro e ter um resultado melhor. Entendi. A gente conversou também sobre que você acompanha o bebê depois do nascimento, mas também tem a forma de prevenir. Então, você pensar na sua amamentação. Pensar antes de ter o neném, né? Como é que funciona esse trabalho seu nessa prevenção? Prevenção. Exatamente. A prevenção, hoje em dia, ela sempre foi, mas eu acho que hoje em dia nós estamos caminhando devagar, mas estamos caminhando. Prevenção seria o quê? Antes de acontecer algum tipo de problema, alguma fissura, algum trauma mamilar, dor pra amamentar, pouca produção, alguns principais problemas são esses que acontecem. Empedramento também de leite. Antes de acontecer tudo isso, ela procura já um atendimento, uma consulta pra prevenir de acontecer esses problemas. Existe uma diferença, Raíssa, na amamentação conforme como foi o parto? Se foi um parto normal, se foi um parto cesárea, existe uma diferença? Olha, o parto normal, que é o parto vaginal, cientificamente, ele é tudo mais natural, mais fisiológico. Então, para a descida do leite, para esse bebê estar mais ativo na hora de mamar, da mãe amamentar, é muito melhor. Porém, a gente sabe que existem alguns casos em que não é possível, né? Então, assim, o médico que vai conduzir isso. Porém, quanto mais ela estiver orientada, hoje em dia se fala muito de empoderamento dessa mãe. O que que é isso? Ela se conhecer, conhecer o próprio corpo, orientações também, antes do parto, então no período do pré-natal, da gestação, tudo isso é muito importante. Que entra na parte de se prevenir também, né? Exatamente. O parto normal, ele é assim, o leite, a descida do leite é mais rápida, então, nas primeiras 48 horas, esse leite já desceu, porque o organismo já entendeu que o bebê nasceu e precisa, né, mandar esse leite. A cesárea, veja bem, é uma cirurgia, né? O bebê foi tirado, o organismo não consegue entender, muitas vezes, principalmente se não entrou em trabalho de parto, que estava na hora do bebê nascer e precisa desse leite. Então, para o leite descer, o bebê precisa sugar. E aí vai ser liberado o hormônio que libera a descida do leite. Então, precisa do estímulo do bebê, primeiramente, para depois o leitinho descer. Então, existe uma diferença mesmo. Você citou também alguns mitos, né, que as mães acabam ouvindo da família, dos amigos e tal, quando tem uma fissura e tal. Quais são os mitos mais estranhos que você já ouviu sobre isso? Ó, muitos, assim, eu sempre escuto um novo, todo dia escuto um novo. Mas os principais, acho que todo mundo já escutou, é, ah, se você tiver o seu mamilo rachado, você pode passar casca de banana, que ajuda a cicatrizar. Não, a gente não usa casca de banana, porque tem uma lesão ali, tá aberta a pele. Então, nós precisamos cicatrizar de outras formas, porque a casca de banana corre mais risco de proliferação de bactérias. O que você tem para mostrar para a gente que talvez uma mãe que está assistindo, mas não é de Maringá, ou não conhece, não teve ajuda, pode usar, assim, a mais curto prazo? Qual que é a primeira coisa que a gente orienta? E a gente chama de manejo da amamentação, tá? É a posição e a pega do bebê que é fundamental, é a chave de toda amamentação. Então, a pega do bebê, é, essa parte aqui da areola, essa parte escura do seio, é onde o bebê tem que abocanhar. Então, ele vai abocanhar a maior parte da areola, essa parte escura. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, o bebê tem que estar acordadinho, a gente tem que acordá-lo, né? E aí, depois que ele estiver acordadinho, nós vamos posicionar, né? Aí entra a posição junto com a pega, tá? É errado, então, amamentar se o bebê estiver meio sonolento? Isso acontece? Ó, não é muito adequado. Por quê? Porque o bebê muito sonolento, primeiro que ele não vai ter nenhuma reação, não vai ter os reflexos orais, sucção, açugar. E nem a procura que ele abrir a boquinha pra abocanhar ela. Tem que trabalhar também, né? Ajudar. Exatamente. Então, a primeira coisa é acordá-lo bem, né? Na verdade, o peito é livre e demanda, a hora que o bebê quer. Esse acordá-lo é se ele estiver um pouco sonolento e tá passando muito tempo e ele não acorda e ele dorme demais, tá? O acordá-lo é por isso. Então, nós vamos pegar o bebê e posicionar. Qual que é a posição? Sempre virar barriguinha do bebê na barriga, na sua barriga. Então, contato barriga com barriga, tá? A hora que virou a barriguinha dele na sua, a mãozinha de baixo vem aqui embaixo, já vai pra baixo do braço, né? E a cabecinha dele vai ter que estar aqui, ó, bem na dobrinha do braço. Então, nessa dobrinha aqui do seu braço é aonde vai estar apoiada a cabecinha. E aí, Amanda, essa vai ser a posição. Por quê? O bebê, ele está barriga com barriga, cabecinha bem apoiada, com um suporte bem bacana aqui. E ele está de frente, virado, ó, bem de frente pro mamilo da mãe, tá? Fica mais fácil pra ele também. Mais fácil. Então, a posição é a primeira coisa. Posicionou, você vai pra pega. A pega, vou mostrar aqui na mama de novo. Isso é algo que todo mundo faz quando ganha bebê. Parece que é automático ajudar o bebê a pegar em tesoura. Assim, em tesoura, pegando com esses dois dedos na areola, o que que acontece? O bebê, ele não consegue abocanhar a areola porque, ó... Você está escondendo uma parte. Você está com o dedo em cima dela. Então, ele não consegue abocanhar dessa forma. Então, você sempre vai pegar em C, que a gente fala que são esses dois dedos. Por quê? Porque a areola está livre e você vai ajudá-lo a pegar a maior parte da areola, né? Então, você vai ajudar nessa pega. Ele abocanhar a areola. Então, veja só. Fala muito comum das mães também. Ai, mas eu não tenho bico. Né? Eu ouço muito isso. E aí? Eu não vou conseguir amamentar, mas meu mumilo é invertido. Olha, oriento forte, uma sugestão forte para essas mães. Principalmente ajuda, tá? Não dê bico, né? Porque no desespero vê aquele bebê chorando, nervoso e não consegue amamentar. Já vai para algum tipo de bico, né? Ou leite na mamadeira, ou aquele... Existe um bico de silicone que é muito ruim. Para a amamentação, prejudica demais essa amamentação. Então, procura ajuda. Então, no fim, o importante mesmo é procurar uma ajuda, né? Exatamente. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. É isso. Eu volto sempre. Obrigada. Obrigada. É isso aí, pessoal. Curta a gente no Facebook. Continue conversando com a gente pelo nosso e-mail, que é o redação. Arroba.unicesumar.edu.br. Até sexta-feira que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho